Atenção, oi dada a partida para o quarto páreo, três, Malo Brum largou com atraso. Ultroolímpica toma a ponta, fugiu um corvo inteiro, Davida em segundo, Orro Almeira do quarteiro em terceiro, lá por fora abismada em quarto, Madeia em quinto, a Forra corre em sexto, Tchau Bela em sétimo, oitavo lá por fora vai aparecendo do Oron, e não na energia, a Hollister, última afastada, três, Malo Brum, terminar a reta oposta do início da grande curva e juntinho a sequentena, Ultroolímpica, a ponteira, a Forra lá por fora tomou a segunda, a abismada, a quarteiro em terceiro, Davida, vai ficar mal aqui por dentro, sobrou para quinto, para sexto, Madeia tomou a quarta, em quinto lá por fora, a quarteiro do Oron, em sexto junto à sequentena da vida, em sétimo, Romero e oitavo, Tchau Bela, e nono vai aparecendo a energia, Hollister, pisaram os setecentos, final da ultroolímpica, a ponteira, um corpo inteiro abismada em segundo, a Forra em terceiro do Oron, a quarteiro em quarto, Madeia em quinto, com Toro na curva chegada, entram pela reta final, a ultroolímpica, a ponteira, um corpo inteiro abismada em segundo, cá por fora do Oron, a quarteiro em terceiro, Madeia em quarto da vida, mais uma vez vai ficando sem passagem, lá por dentro, em quinto, pisaram os quatrocentos do vencedor, na ponta ultroolímpica, abismada por fora, mais próximo, quarteiro em segundo, avança, tenta a primeira, cá por fora, Tchau Bela, quarteiro em terceiro, o Tchau Bela, tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Tchau Bela, cá por fora, avançando, tenta a primeira colocação, Tchau Bela, para fora, ultroolímpica por dentro, estão emparelhadas, Tchau Bela dominou, livrou cabeça, pescoço de vantagem, o Tchau Bela, livrou um corpo inteiro, um de luz de vantagem, o Tchau Bela, cruza uma faixa final, primeiro, para Tchau Bela, segundo, para ultroolímpica, depois, abismada, Madeia, Romérito, Energia Hollister, da vida, Duaron, Malu Brom, a forra, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, não são de vitória para quatro, Tchau Bela.